Bom, eu tô há um tempo jogando esse jogo, ele é um jogo de One Punch, tá ligado? E eu decidi entrar nele pra vocês poderem dar uma olhada, olha isso Eita pô, tem um monte de cara aqui Bom, eu sou um super-humano e tenho um modo sério Não sei muito bem como é que funciona isso, mas de uma coisa eu sei Tem vários conjuntos de habilidade e você pode ir roletando eles, tá vendo? Eu caí como super-humano e peguei o modo sério Que, bom, parece ser legal Pra mim pegar as habilidades eu preciso de 15 de Mastery e de 30 de Mastery Bom, eu ainda não sei como é que consegue Mastery na minha superpotência Creio eu que utilizando ela, ao utilizar eu ganho um pouco Só que aí, tipo, acho que a cada soco eu vou ganhando mais alguma coisa Não tenho a menor noção de como é que funciona, cara Deixa eu ver isso Eu sei que por causa do modo sério eu dou mais dano Deixa eu ver aqui Ahn... é, sei lá como é que funciona meu modo sério, mano Ele é literalmente um modo Uau, você deu 100 de dano, você explodiu Legal Bom, ele é literalmente tipo... Bom, ele é literalmente um modo Só que eu não sei como é que funciona ele pra upar meu super power, tá ligado? Opa, subiu alguma coisa aí Esse jogo ele literalmente funciona igual como se fosse o One Piece a game É a mesma coisa, a mesma coisa Tipo, você fica forte conforme você vai jogando Igual aqui, tá ligado? Tipo, eu tenho que derrotar esses bandidos aqui Sim, esses aqui são bandidos, tá? E conforme... Nossa, o modo super sério é muito forte, mano Tipo, muito, muito forte mesmo Que é normal... Tipo, ele aumenta meu dano em dois, véi Tipo, não... seria legal ter um ataque? Seria Mas o modo super sério é mega irado, mano Derrotei mais um Boa Você conseguiu uma máscara de kitsune brilhante? Legal Depois eu dou uma olhada aqui que é isso Oi, meu dano aumentou Caraca, meu dano aumentou Agora eu tô no 14 dano por tapa Caraca Cara, o super humano do Saitama é muito forte, véi Imagina, tipo... Ele deixa... Mano, ele deixa o dobro de força tudo que eu tenho Isso é muito forte, na moral Deixa eu ver meus status Ah, então é assim, entendi Eu tenho que, literalmente, ir fazendo missões Pra eu ficar... Pegar mais... Deixar uma modo super sério E minhas outras coisas mais fortes, pelo que parece E, bom, eu peguei uma máscara Máscara de kitsune car... Ah, tá Ambos são... Uau Ambos são, tipo... Como... Não é algo anormal de se ter Mas acho que aumentou alguma coisa aí Meu modo sério acaba? Tipo... Ele deve acabar logo, logo, né? Deixa eu ver Ele ainda não acabou, não Continua ativo Não, acabou sim Acabou sim Acabei de perceber que ele acabou Porque, tipo, meu dano foi pra 6 Tipo, meu dano com modo super sério Fica em 14, tá ligado? Super sério não Modo sério Super sério não Super humano que eu sou Não super sério Calma Tem que deltar mais um Cara, esse jogo aqui Ele é mega gradinho até Eu só achei bem estranho O início dele Pelo que o jogo dizia Eu pensei que ia ser mais pesado Pra mandar muito mais a real E, bom Difí... Meio difícil... Difícil não, né? Diferente eu já pensei que ele seria Porque, sinceramente Esse jogo aqui é igual O NPC Game O jeito de upar dele É idêntico Conforme você vai jogando E vai treinando Tá ligado? Você, tipo... Pega... Coisas Sei lá Pega força É isso É estranho que eu sou um super humano Tipo o Saitama Só que, mano, eu sou... Eu tenho cabelo, né? Ainda não tô careca O certo é eu acho que ela tá careca Talvez Tá, falta só mais um bandido Valeu Cara, eu acho que já consegui fazer Uma outra missão mais difícil Mas dá bem a real Essa aqui ficou bem fácil pra mim Tipo... E ela dá muita pouca superpotência Eu teria de terminá-la várias e várias e várias e várias e várias vezes Pra ganhar mais superpotência, mano Tipo... Conseguir alguma coisa Isso aqui pode ser uma boa missão Deixa eu ver É... Eu tenho tinta spray Quero desenhar alguns grafites Ah... Pô, ele só me dá 100 dinheirinho, cara Eu não quero fazer isso Na moral Pô, tipo... Legal e tal Mas, pô, 100 dinheirinho, mano Pô, pior que eu não peguei a missão Vou ter que fazer essa porcaria Como será que funciona? Grafitar algo, tá ligado? Tá, eu sei que um é aqui Ah! Nossa! Tá! Pô, ali em cima tem a classe de ameaça Barra minha reputação Eu sou um herói C- Minha classe de ameaça Minha reputação é 15 Pô, eu acho que com isso aqui Minha reputação vai descer, né? Muito pra... Porque eu tô fazendo coisa de vilão E tipo... Pô, eu não tinha intenção Só aconteceu Realmente! Ah... Eu tô com 10 agora de ameaça Minha reputação desceu Existe missão então de vilão e de herói, tá ligado? Tem como você ser tanto vilão quanto herói As vermelhas são de vilão E aparentemente as azuis e as outras são de heróis Pô, mas eu nem sabia o que de vilão dava, mano Ah, vai embora Ah, tá, entendi Eu acho que de acordo com o que eu tenho Eu consigo pegar umas missões mais fortes Poxa! Eu queria uma missão que deve ser algo mais da hora, tá ligado? Tipo, mais mestre, sei lá Ó, tem uma ali Derrota policial deve ser algo que dê mais mestre Foi a primeira coisa que eu achei, cara Mesmo que seja pro lado do mal Que se dane, né? Foi a primeira coisa que eu achei Oxi! Aqui dali é um anime? Bom Oi, eu não te conheço Cara, tá de sacanagem, mano Eu só queria um segundo poder, sério Não, não quero redefinir minha população Minha reputação, né? Eu quero uma missão mais difícil, isso sim As missões aqui são tipo Pô, derrotar bandido ali é muito fácil, velho E mano, dá tipo sim de, hein? 200 de força E 200 de super power Pra mim isso não é mais bastante Caraca, o cara tá tomando um couro ali, ó Deve ser porque ele juntou todos pra brigar ao mesmo tempo Bom, vou aproveitar e vou derrotando, então Ele juntou todos já Ah, agora eu entendi Por que às vezes eu não tô conseguindo bater Caraca, que merda foi essa? Tem que ter energia, mano Pra dar soco Tava sem energia Tem que tomar cuidado com isso Pronto, maninho A gente pode derrotar junto Relaxa, pronto Contou pra nós dois Ele tem um cabelo bem estranho, mas Nossa Ah, ele tem habilidade da Tornado, esse cara Legal Caraca, ele tem as duas habilidades da Tornado, mano E ele quase me derrotou Tá, beleza Consegui o pá Ele tem as duas habilidades da Tornado Cara, como que eu consigo algo assim, mano? Será que tem algum código? Porque, porra É possível que todo mundo ficou fazendo essa missão Durante tanto tempo E, pô, esse código Esse jogo tá, tipo, na alfa, mano Deixa eu ver Ah, bom Talvez os códigos não funcionem, velho Eu acho É, conjudiabilidade Meu Deus Peguei 100% Que isso? Hã? Caraca, isso aqui é tipo Caraca, isso aqui é tipo um onuforal Caraca, isso aqui é tipo um onuforal, mano Tipo, ele tem 100% e eu tenho um modo sério Caraca, deve ser tipo um onuforal Ah, ele é do Spare Não, então não é um onuforal, não Pensei que era tipo Pensei que era tipo um Ah, é tipo um mob, entendi Meu Deus Cara, que merda foi essa? Alguma coisa veio voando na minha direção, velho Eu não sei o que que é Só sei só que foi de F Caraca Bom O jogo eu não tenho como negar Ele é bem da hora E eu consegui Oxe, eu tenho dois modos sérios em cooldown Agora como assim, cara? O que foi que aconteceu nesse meio tempo Que eu não percebi? É, literalmente eu tenho dois modos sérios em cooldown, mano E agora que eu percebi, ó Posso dar bicas também Até agora eu não tava usando isso Porque, bom Eu sou o One Punch Man, literalmente Então, tipo, eu tava só no soco, né? Toma Mas eu acho que minha bica dá um pouco mais de dano É Ela dá um pouquinho mais de dano, minha bica E ela serve pra quebrar defesa Legal Legal, legal É muito bom, mano E continuar combo também Ela é uma boa Essa bica aqui Meu Jesus Mano, eu já expliquei Eu expliquei pro C3 Umas 40 vezes que poder eu tô, mano Quando eu falo pra ele que tô de super humano Modo sério Ele pensa que, tipo Eu só tô sério, eu acho Tipo, ele acha que, sei lá Que eu tô falando sério Mas na real não É o super humano Modo sério O nome do bagulho Boa Nossa Cara, isso aqui O super humano é super bom, mano Tipo, pra você batalhar contra pessoas Tipo, contra NPC burro No caso Porque Bom, eu dou o dobro de dano Eu derroto ele, tipo Em metade do tempo Ah, o cara tá fingindo pra mim Tentar pegar uma outra habilidade Cara, eu acho que eu não troco minha habilidade Modo sério nem ferrando Por nada, mano Ah, legal Caraca Que roubado Nossa, tem muita habilidade Diferente desse jogo Tipo, muita habilidade da hora Tá ligado Bom, agora eu tô parando pra Nossa, olha isso que ele tá usando Mano, o que ele tá usando ali É, derrota É, ele não derrota os inimigos Em um tapa Tipo, rapidão Igual derrota, tá ligado Tipo, eu derrota até que bem rápido, mano Menos sendo chato De ficar tendo aqui dar soco É, se o Saitama lutava assim É porque eu não posso Merda, ele usou o bagulho Ele ia pegar em mim Ah, legal Tem como escapar fácil disso Ah, entendi Quando pega Dá um dano absurdo também Dá um dano bem absurdo também Quando pega Demora pra pegar Mas quando pega Bom, minha superpotência Já tá em 7 Isso significa que logo, logo Eu começo a pegar um Começo não Eu pego um poder novo, né Eu só preciso de começar A achar missões melhores E bom Jogar um pouco mais o jogo Eu diria Pra entender um pouco mais Porque eu acho que não é Pra mim estar upando Tão devagar assim, cara Provavelmente deve ter Alguma outra missão Muito, muito, muito boa Que ela não tem a melhor Nação de onde ela fica Ah, é verdade Eu tenho duas Eu tenho mais uma máscara Não, eu tenho mais duas máscaras Uh Caraca Legal, vou usar essa Ela, o olho brilha Caraca, que da hora Mano Tua cara é feia, hein, C3 Olha que tipo Eu não sou dos mais bonitos Também, mano Meu Deus Eu cliquei descarte Sem querer Não desequipar É, vai ter que ficar Essa vermelha então agora Cara Eu não entendo Por que ele tem orelha E essa cara Mas bom, tudo bem Eu vou continuar upando Nesse jogo Pra conseguir pegar mais poderes Como eu sou um super humano Eu quero saber Que mais Qual mais habilidades O super humano pode aprender Certo? Porque, bom Tem mais dois bagulhos De mestre aqui E eu quero poder roletá-los Pra eu pegar mais habilidades Sei lá Do que eu sou Eita Jesus Agora esse cara voa, mano Tá Beleza Tá Bom Tranquilo Super tranquilo E eu sou um e tô